Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Bom dia! Você acha que o tempo vai mudar? Quem sabe, se olhar para lá, pode ver que já está chovendo, né? Me parece que não. À tarde. Por quê? É o que tem acontecido quase todo dia. A gente pega uma capa de chuva, quem tem barco usa o seu barco e paciência, é isso aí. Eu também acho. Como prever o tempo? Esse é um dos temas da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai aprender o que são as massas de ar e como elas se deslocam na atmosfera. Vai ver como podemos acompanhar o deslocamento das diferentes massas de ar e prever as mudanças no tempo. Vai aprender o que é pressão e umidade atmosférica e como todos esses fatores influem no clima de cada região. Nossa teleaula está começando agora. Deu para o senhor olhar aquela planta da casa que o rabisquei? Claro. E parabéns. Você planejou a locação da sua casa no terreno de forma que ela vai receber a luz do sol pela manhã e terá a mais ampla ventilação possível. Não dá para esquecer que a gente vive num clima tropical, né, senhor Macedo? E com todo mundo ajudando, se o tempo não virar, virou. Virou. Sinto muito, José. Mas você e a sua turma não vão poder começar a construção nesse fim de semana. Mas que azar! Que azar! Estava tudo combinado. Como é que eu podia prever que o tempo ia virar? Você devia ter acompanhado o deslocamento das massas de ar. É assim que se faz a previsão do tempo. Dia chuvoso por causa de uma frente fria. A temperatura deve cair em toda a região sudeste. Zonas de instabilidade no litoral. Presença de ar quente na região nordeste mantém temperaturas elevadas e dia claro. Nebulosidade variável no sul. Frente fria, zonas de instabilidade, nebulosidade variável. Todos esses termos que a gente escuta na previsão do tempo se referem a movimentos que estão acontecendo no ar. Quer dizer, deslocamentos de massas de ar de um lado para o outro. Essas massas de ar podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas, dependendo do lugar de onde se originam. Esse é de Manaus, pertinho do Equador. Esse aqui é de Santos, pertinho do Trópico. Olha só, esse é Groenlândia, no Círculo Polar. Cada um desses lugares tem diferentes tipos de massas de ar. Por quê? Dependendo do lugar de origem, a massa de ar pode ser equatorial, tropical e polar. Quer dizer, o ar de cada lugar é diferente. Por exemplo, Manaus e toda essa região próxima do Equador. O ar é quente e úmido. Já na Groenlândia e toda essa região que fica nos polos, o ar é frio e seco. Acho que você já reparou que nós estamos falando de duas diferenças importantes. A temperatura e a umidade do ar. Temperatura e umidade. Como cada massa de ar tem características previsíveis de temperatura e umidade, é possível antecipar o que vai acontecer quando uma massa de ar se deslocar de um lugar e atingir outra região. Se vai chover, esquentar, se está entrando uma frente fria, etc. O que é uma frente fria? Frente fria é quando uma massa de ar frio encontra uma massa de ar mais quente. Quer ver? Ver? Ver como? Como é que dá para acompanhar o deslocamento das massas de ar? Como é? Hoje em dia, nós temos fotos da Terra tiradas por satélites que permitem acompanhar o deslocamento das massas de ar. Olha aqui uma massa polar. É fácil ver porque na zona de contato entre as massas de ar, formam-se nuvens. E se fica uma massa de ar indo para lá e outra vindo para cá, deve ser uma confusão lá em cima, né? Bom, o movimento das massas de ar acontece na atmosfera. Atmosfera? A atmosfera é essa camada gasosa que envolve a Terra. Próximo à superfície terrestre, ela é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio em proporções constantes. Já o vapor d'água entra na composição atmosférica em proporções muito variáveis. É maior nas massas de ar que se originam sobre os oceanos e menor nas que se originam nos continentes. Sem vapor d'água, não teríamos nuvens nem chuvas. O processo de aquecimento da atmosfera é indireto. O Sol aquece a superfície terrestre e o calor irradiado aquece a atmosfera. É por isso que a temperatura de um lugar depende de quanto ela é exposta aos raios solares, o que varia em função da sua maior proximidade ou distância do Equador. Ou seja, de sua latitude. Quando a temperatura da superfície da Terra está maior que a do ar, essa massa que recebe o aquecimento torna-se instável e apresenta movimentos ascendentes e descendentes. Outra coisa importante que explica essa movimentação das massas de ar de um lugar para o outro é a diferença de peso do ar. Você acha que o ar tem peso? Sim. Peso do ar? Eu acho que ele tem um peso muito forte. Eu acho que é bem pesado, principalmente de São Paulo. Por quê? Porque é muito poluído. Não, eu senti o ar. O peso, não. Para a gente ver que o ar tem peso, o mais fácil é observar o que acontece com alguma coisa mais leve que o ar. Como o gás que está dentro desse balão. Porque o ar tem peso, ele exerce uma pressão sobre toda a superfície da Terra. É o que nós chamamos de pressão atmosférica. O peso do ar, quer dizer, a pressão atmosférica, varia o tempo todo. Para medir o peso do ar, nós usamos um aparelho que se chama barômetro. Isto é um barômetro. Ele tem no meio uma coluna de mercúrio que sobe ou desce segundo a variação da pressão atmosférica. No nível do mar, se a temperatura for de 20 graus Celsius, a pressão do ar será de 760 milímetros, ou 1.013 milibares, que é a unidade de medida para a pressão atmosférica. Se a temperatura estiver 20 graus, por quê? A temperatura tem alguma coisa a ver com o peso do ar? Tudo a ver. A pressão atmosférica varia com a temperatura. A viagem começou sem sustos. Quando saímos do rio com direção ao Polo Norte, a temperatura era de 20 graus e a pressão atmosférica de 760 milímetros. Essa viagem é perfeita para uma pesquisa sobre os contrastes de pressão. A primeira escala é na Polinésia Central. Como lá está na linha do Equador, o ar é mais quente, rarefeito e a pressão baixa. O barômetro marca menos de 760 milímetros. Quando se chega no Polo, a primeira coisa que se sente é o ar frio. Tão frio que esse ar se contrai, fica mais denso. E a pressão é alta, mais de 760 milímetros. Nos Polos, a pressão é sempre mais alta que no Equador, porque a densidade do ar varia por causa da mudança de temperatura. É essa diferença de pressão que faz com que o ar polar se desloque em direção ao Equador. Quando isso acontece, dizemos que está entrando uma frente fria. Então, essa frente fria que a gente está vendo aqui é o resultado do encontro de uma massa de ar que se deslocou do polo até aqui. Olha só! Tudo porque a pressão do ar mais frio é maior que a do ar quente. É, mas além da temperatura, tem outra coisa que também faz variar a pressão. A altitude. Pensa num avião, por exemplo. Ele sobe e vai atravessando muitas zonas com pressões diferentes, porque quanto maior a altitude, menor o peso do ar. Quer dizer, nas zonas mais altas, o ar é mais rarefeito e a pressão é menor. É por isso que os aviões que sobem até 10 mil metros de altitude têm as cabines pressurizadas, ou seja, são equipados para que os passageiros não sintam a variação de pressão da altitude. Além do que, o ar a 10 mil metros é tão rarefeito que é impossível respirar. Altitude, temperatura, tudo isso influi na pressão do ar. E a diferença de pressão, como você já viu, é importante para explicar por que as massas de ar se movimentam. Agora, para constatar a movimentação do ar, você não precisa esperar uma frente fria. Basta observar o vento. O vento é o ar em movimento. Bem, já deu para você perceber como se formam os ventos. Não deu? A atmosfera é aquecida em sua parte inferior. Isso provoca movimentos do ar. Para cima e para baixo. É isso que dá origem aos ventos. Esse desenho mostra as diferenças de pressão e como se formam os ventos. Os ventos se originam nas zonas de alta pressão e se dirigem para áreas de baixa pressão. Ventos de quadrante norte a sudoeste e umidade relativa do ar de 90%. A umidade relativa do ar está alta. 90%? Sabe o que isso quer dizer? Que o ar, na temperatura que ele está agora, tem uma alta quantidade de vapor d'água. Você deve se lembrar que a água entra na atmosfera através da evaporação. Dependendo da temperatura do ar, ele pode conter mais ou menos vapor d'água. É por isso que a gente fala em umidade relativa. Relativa à temperatura do ar. Dá só uma olhada aqui. Quando o ar encontra uma temperatura mais baixa, o vapor de água condensa, formando as nuvens. Quando as nuvens encontram uma temperatura ainda menor, as gotículas se aglutinam. Quer dizer, quanto mais baixa a temperatura do ar, menor a capacidade dele reter o vapor d'água. Aí o excesso de vapor d'água é expelido e chove. Chove. Quer dizer, a água se precipita na forma de chuva. Se a temperatura do ar estiver mais baixa ainda quando houver a condensação, em vez de água, cai granizo ou neve. Agora eu estou entendendo melhor porque quando entra uma frente fria, o tempo muda e chove. E por que é que você acha que está chovendo agora, por exemplo? Bem, chove. A temperatura estava alta. O que fez a evaporar mais água? Esse ar, cheio de vapor d'água, encontrou uma camada mais fria que veio do polo e condensou, formando as nuvens, carregadas de gotículas de água. E então, choveu. Choveu. E agora você pode continuar seu raciocínio e descobrir por que tem lugares em que chove mais do que em outros. Espera aí. Deixa eu pensar um pouco. As zonas perto do Equador são muito chuvosas. Essas regiões têm temperaturas sempre altas e isso provoca elevada evaporação, quer dizer, vapor d'água no ar. Nas regiões litorâneas, temos a ação de correntes marítimas quentes e, por isso, chove mais. Já onde as correntes são frias ou no interior dos continentes, a evaporação é mais difícil e chove menos porque a umidade ficou retida junto ao litoral. Nas regiões polares, devido às temperaturas muito baixas, as nevadas são mais frequentes que as chuvas. No mapa que mostra a quantidade de chuvas que cada região da Terra recebe, a gente pode notar tudo isso. Pode notar também que do Equador para os trópicos, as chuvas diminuem. É no interior dos continentes, nas regiões próximas dos trópicos, que estão as áreas muito secas, os desertos. Nunca vi um lugar assim. O deserto é impressionante. É a área mais seca do planeta. Não chove quase nunca. Isso tem a ver com o movimento do ar e a diferença de pressão. As altas temperaturas da faixa equatorial forçam a subida do ar, o que produz a baixa pressão. Esse ar desce nas regiões próximas aos trópicos e forma núcleos de alta pressão, sem criar condições para que chova. A massa de ar funciona como uma esponja, absorvendo a umidade do continente, formando os desertos. Como você vê, o clima de cada região depende de vários fatores. Quanta coisa, seu Macedo! Deixa eu ver se eu entendi. A posição de um lugar com relação ao herpador, quer dizer, a sua latitude, mas a sua altitude, as correntes marinhas que o afetam, estar no continente ou no litoral, sua vegetação, vão influir na sua temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade do ar, nuvens e quantidade de chuvas. É isso que origina os diferentes climas na Terra. E é clima quente, clima frio, isso muda tudo. Muda até a paisagem. Ah, muda mesmo. Você já reparou que nós podemos deduzir o clima de uma região pela paisagem que ela apresenta? Sair da Amazônia direto para a Europa foi como chegar em outro planeta. Parece que tudo é diferente, principalmente o clima e a paisagem, o tipo de vegetação. A vegetação de um lugar com um clima quente como a Amazônia é densa, exuberante e cheia de espécies diferentes. Isso porque é uma região onde chove muito e que fica muito exposta ao sol. As temperaturas são elevadas e as chuvas ocorrem o ano todo. Já na Europa, o clima é frio e as estações do ano são bem definidas. A vegetação temperada acompanha o ritmo das estações, com grande contraste entre a primavera e verão e outono e inverno. O clima influencia a vegetação e a vegetação influencia o clima. E como nós já vimos, as massas de ar também são muito importantes na definição do clima. Bem, tudo isso vale a pena ver de novo. Vamos revisar? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as massas de ar são grandes volumes de ar que apresentam características de temperatura ou umidade constantes. Viu que as massas de ar podem ser equatoriais, tropicais e polares. Aprendeu que as diferenças de temperatura e pressão influem no movimento dessas massas e que uma frente fria é o encontro de uma massa polar com uma massa tropical. Viu como se originam os ventos e como é possível prever o movimento das massas e as mudanças no tempo. E que a previsão do tempo pode ser feita através das fotos de um satélite, acompanhando o deslocamento das massas de ar. Aprendeu também porque as diferentes regiões da Terra recebem quantidades de chuva diferentes. Até a próxima teleaula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho